E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, já deixa aí seu like, vamos conferir a programação das lives pra esta sexta-feira dia 13, se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários galera, e também comenta aí de qual cidade você tá assistindo esse vídeo, o estado, escreva nos comentários, confira as lives de hoje, sem mais enrolações, a partir das 10h45, uma super live com o Xandavião galera, um curso, curso superação digital, você não pode perder, Xandavião e também tem a participação, quem será? É o Zé Vaqueiro? Escreva aí nos comentários galera, e também, às 17h você não pode perder a super live da Rolê, com a STFM com a Michelle Andrade, comenta aí galera qual é a sua melhor live pra esta sexta-feira, escreva nos comentários, e ainda, às 19h a super live galera, com a galera do Sesc, rola no Youtube também, no Instagram do Sesc, com Curumim galera, a live do Sesc, e ainda, você também não pode perder a super live, sexta-feira eu também vamos curtir a super live do Etiune Oliveira, e a Leilani a partir das 20h no Youtube galera, o link vai ficar aqui na descrição, e ainda, a super live de teatro Bradesco galera, rola também no Youtube às 20h, uma super live de homenagem aos pais, você não pode perder, com Daniel Cantor e Filhas, e também Nando Reis, e ainda Renato Teixeira e muito mais, você não pode perder galera, a programação completa, vai rolar as 20h no Youtube, já comenta aí, se é a sua melhor live pra hoje, sexta-feira, pode escrever aí nos comentários, e também, de qual cidade, você tá assistindo esse vídeo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal galera, então é isso, essas são as suas principais lives de hoje, sexta-feira, sexta-feira dia 13, se faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários, com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo, sejam todos bem-vindos, e até o próximo galera! Tchau! 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 Tchau!